Música Olá, o Brasil passou a ter no final do ano passado a maior faixa de proteção de manguezais do mundo com 322 mil hectares. A nova marca foi obtida graças a inclusão de 3 reservas extrativistas. Sobre o assunto vamos conversar no NBR Entrevista com a Adriana Leão, coordenadora do projeto Manguezais do Brasil. Olá Adriana, muito obrigada pela sua presença. Olá Luciana. Para começar, o que são os manguezais? Ok, Luciana, os manguezais são um importante ecossistema, que são berçários de vida silvestre. Eles são áreas costeiras, é um ecossistema costeiro de transição entre o ambiente marinho e o terrestre. E sofre as influências das marés, né, e tem uma vasta quantidade de espécies animais e algumas bem características dele, vegetais. É um sistema muito rico, né? É um muito rico. Além de berçário, ele também é fonte de alimentação para a maior parte das espécies marinhas, né, que vem ao manguezal através de alimento. E além do mais, o manguezal lança muitos nutrientes no mar, o que também é muito bom para as espécies marinhas. A gente falou dessa faixa de 377 mil hectares. O que isso representa? Qual é esse tamanho para quem está assistindo? O que é isso? Então, o litoral do Pará tem de área protegida com manguezal cerca de 70% dos manguezais brasileiros. 70% corresponde ao litoral do Pará, que vai dar do Amapá, ilha do Marajó, até o Maranhão. Então, é um espaço bem grande. É bem grande, é bem significativo. E só lá, né, essa faixa contínua. Contínua, o Pará até o Maranhão. E preservada. E preservada. Até então, os manguezais, eles corriam algum risco de extinção? Como é que era isso? Historicamente, os nossos manguezais sofrem um impacto, sofreram e vêm sofrendo um impacto muito grande. Pela expansão urbana, com a construção de empreendimentos principalmente. Então, historicamente, se construiu bastante na nossa faixa de manguezais. Manguezais foram aterrados e grande parte dos nossos manguezais foram degradados e até extintos. Infelizmente. Como é que conseguiu reverter isso? Como é que o Brasil está conseguindo reverter essa situação? Uma das estratégias do governo federal é com a criação de unidades de conservação nessas áreas. Que protege o ecossistema. E, dependendo da categoria da unidade de conservação, ainda consegue assegurar que as populações que vivem dos recursos desse ecossistema também tenham o seu modo de vida preservado. E a população local foi consultada também sobre isso? Foi consultada. Essas unidades foram uma demanda das comunidades do litoral do Pará. São populações que vivem da utilização desses recursos do manguezal. Eles sofreram muito com as ameaças que o tempo todo estavam rondando a região, com portos sendo previstos, explorações, uso desordenado na região. E aí demandaram do governo a criação dessas unidades para garantir os recursos, para garantir o uso sustentável desses recursos. Adriana, o manguezal é um ecossistema que ajuda no equilíbrio ambiental do país, não é isso? Ele tem um papel muito importante, muitos serviços ambientais que ele disponibiliza para a população humana. Então ele atua nas mudanças climáticas, ele tem um alto teor de sequestro de carbono nos seus solos. Isso faz frente às mudanças climáticas, além do berçário como algo realmente significativo e importante para todas essas espécies marinhas, principalmente. E existe o projeto Manguesais do Brasil. O que é esse projeto? O projeto Manguesais do Brasil é um projeto que foi elaborado no âmbito do Ministério do Meio Ambiente, com recursos do GEF, do Fundo Global de Meio Ambiente. E a agência implementadora é o PNUD das Nações Unidas. E o órgão implementador do projeto é o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio. Ele é coordenado e implementado pelo ICMBio. E o que é esse projeto? O projeto Manguesais veio na tentativa de pensar numa política maior para a conservação e uso sustentável dos manguezais brasileiros. Então, com o objetivo de testar ações de manejo inovadoras para a conservação dos manguezais, testar nas nossas áreas piloto, que correspondem a mais ou menos 500 mil hectares de manguezal distribuídos ao longo da nossa costa brasileira, em quatro áreas piloto. Ele testa essas ações inovadoras e depois replica para outras áreas de manguezal ao longo da costa. Então, com isso, o governo pretende, o ICMBio pretende, propor um arcabouço legal, uma proposta, uma iniciativa, uma política para a conservação e uso sustentável dos manguezais. E o que seria uma ação inovadora para a proteção dos manguezais? Vamos só ao Salgado Paraíse, vamos ao litoral do Pará, onde a gente está desenvolvendo um plano, desenvolvemos um plano de gestão dos recursos pesqueiros do litoral do Pará, com uma abordagem ecossistema, integrando todas essas unidades de conservação em prol da conservação dos manguezais. Aí a população local teve que se envolver, então? Ela se movimenta, a população local, ela está o tempo todo demandando e participando desse processo. É um dos principais atores envolvidos no projeto manguezais, além de outras instituições estaduais, municipais e até mesmo federais. E nesse caso do Pará também, né? Também. Que você citou, né? Com certeza. Se não fosse essa articulação entre os atores, a gente não estaria avançando na conservação dos manguezais naquela região. Então, o governo do estado é nosso parceiro, as prefeituras envolvidas nessas unidades também são nossas parceiras e as comunidades que demandaram legitimamente por essas unidades e conseguiram, emplacaram a criação dessas unidades e hoje elas estão mais protegidas pela legislação brasileira, com certeza. E é possível falar de crescimento econômico com preservação de meio ambiente? Com certeza. O objetivo, quando se cria uma reserva extrativista, é compatibilizar o uso sustentável com a conservação do meio ambiente e com isso valorizar o produto que sai do meio ambiente. Então, todos os produtos do mangue, eles vão ser com certeza produtos mais valorizados e terão um plus nesse processo. Você falou de produtos do mangue, que tipo de produto do mangue? Vamos pensar no principal produto. O caranguejo. O caranguejo que, como dizem, é o nosso principal ator, né? Ele é um recurso extraído do manguezal e que muitas populações vivem da sua cata, né? É assim que... não é a pesca, é a cata do caranguejo. Então, muitas populações no litoral do Pará vivem em função da pesca e da cata do caranguejo. Então, esse é um dos produtos do mangue, né? Recursos pesqueiros, crustáceos, ostras, mariscos, né? Que a população... Que a população utiliza e consome. O Brasil, atualmente, é o país com a maior faixa contínua de manguezais, não é, Adriana? Antes, perdia só para a Indonésia, é isso? Exatamente, Luciana. Atualmente, o Brasil possui a maior faixa de manguezal conservada do mundo. Antes, era a Indonésia que possuía a maior faixa. Mas, com os eventos de tsunami que a Ásia sofreu, os manguezais foram degradados ou até perdidos. E daí, demonstrou para a gente que o manguezal também minimiza os impactos dessas intempéries ambientais, climáticas, que os países sofrem. Então, mais um serviço que os manguezais prestam para a humanidade. Isso era um apoio. Exatamente. Então, hoje nós passamos a ter a maior faixa de manguezais preservados do mundo. E criando essas unidades de conservação, a gente garante ainda mais que essas unidades se mantenham, essa faixa de manguezal se mantenha preservada. O Brasil pode ser considerado uma referência nessa área? Olha, Luciana, nós estamos caminhando para isso, através do projeto Manguezais do Brasil. Testando ações inovadoras, implementando essas ações específicas para a conservação dos manguezais. A gente quer proteger esse ecossistema. E esse é um projeto que tem um fundo internacional, quer dizer, há um interesse mundial pela conservação dos manguezais. Então, a gente realmente está dando um passo para frente no sentido de nos tornarmos referência no assunto. E esse modelo que está sendo aplicado hoje, pode ser aplicado em outros ecossistemas, além dos manguezais? Nós estamos com o foco nos manguezais, porque são ambientes únicos, né? É um ecossistema único. Então, o nosso trabalho todo é voltado para esse ecossistema tão sensível e tão vulnerável. E, Adriana, quais são as metas para esse ano, para 2015? O projeto Manguezais está chegando na sua reta final, com bons resultados. Vocês podem saber desses resultados através do site do ICMBio. E, nesse ano de 2015, a gente já começa a pensar na estratégia de replicação das nossas ações. À medida que a gente vai testando e vai vendo que está dando certo, a gente já começa a pensar, a estruturar qual vai ser a estratégia para replicar nas outras áreas de manguezais. A nossa expectativa é que a gente possa replicar no Brasil e até servir de exemplo para outros países no mundo que tenham preocupação também com o ecossistema. Replicar nos estados, nas comunidades e chegar para o mundo. Exatamente. Isso eu devia te preservar mais ainda. Com certeza. O nosso interesse é que os manguezais sejam, de fato, conservados e preservados. Está ótimo. Então, Adriana, muito obrigada pela sua participação aqui na Unibera Entrevista. Eu que agradeço. Outras informações no site do Instituto Chico Mendes. E para rever essa entrevista, é só acessar o interesse que aparece agora na sua tela. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto